Boa tarde, boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, seu Ventania. Salve, seu Ventania. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com o senhor novamente. Espero que o nosso contato hoje seja bastante futuro. Eu também, seu Ventania. Seu Ventania, eu tenho algumas perguntas aqui que eu estava esperando a oportunidade de fazer para o senhor, que algumas pessoas mandaram, mas se o senhor quiser nós podemos abordar qualquer outro assunto que o senhor deseje. O que for de meu interesse, eu falarei. Ok. O que for de meu interesse, em segundo momento, eu falarei, conforme a conveniência das nossas comunicações. Qual é a primeira pergunta? Algumas perguntas referentes à alquimia e o Islã. Por exemplo, a primeira pergunta. A pedra filosofal era algo que existia como físico ou uma metáfora? Metáfora. Completamente metáfora. A transubstanciação de um metal em ouro está muito mais ligado à transformação da alma do que na riqueza deste mundo. Pois a riqueza deste mundo nada interessa aos reinos de Allah. Quanto à lenda do alquimista Nicolas Flamel, que obteve a pedra filosofal, então isso seria também a questão da busca do elixir da longa vida. A transmutação e o crescimento do indivíduo como um ser espiritual. A longa vida neste plano é boa? Ela é frutuosa? Ela traz bons frutos? Ou essa longa vida é ter a consciência da alma e fazer com que ela possa ter a sua jornada em suas outras encarnações ainda com a consciência? O elixir da longa vida significa ter longa vida espiritual e consciente, saindo da roda de samsara muitas vezes, e sim, seguindo consciente em seus outros ordens a serem percorridos. Entendo, Sr. Ventania. E o Alcorão, Sr. Ventania, ele foi psicografado? As grandes escrituras foram psicografadas. O Alcorão foi ditado pela palavra de Aló, pelo Anjo Gibril, que vocês traduzem como Gabriel, para um analfabeto que não tinha profundo conhecimento, dentro de uma caverna que passou a tergiversar em forma de poesia as palavras de Aló. E uma pessoa sem conhecimento, sem grande estudo de má escrita, muitas vezes não consegue ter o fio poético que as palavras do Alcorão contêm. E não somente o Alcorão, mas muitas outras. Vou além disso, muitas palavras de outras escrituras sagradas foram muito mais forjadas pelos encarnados, colocando em seus papéis, papiros, palavras forçadas de um Deus, colocando as vontades de Deus expressas por si mesmo, pelo seu povo, onde nada tinha a ver com Deus. Seriam vontades de reis para manter um controle? Sim, não somente de reis, mas acima de tudo de sacerdotes. Não só no caso do Alcorão, mas também em outras escrituras sagradas, que o clero seria a questão dominante e utilizaria da palavra para manter o controle mental de algumas pessoas. Sim, criando vontade em Deus. Um dos grandes livros da grande farsa é este que vocês leem ainda hoje? De fato. Numa lei de causa e efeito, como explicar a existência dos muçulmanos e a imigração deles para a Europa? A existência atual deles é que, de uma forma incorreta e errônea, hoje se pensa muçulmano, seu Ventanil, e se pensa logo em terrorista. É uma triste realidade isso. O islamismo é uma religião extremamente jovem. O meados de 1300 foi sua expansão. Portanto, eles estiveram presentes na Penínsia Ibérica, no norte da África, a expansão pelos demais árabes que até então eram pagãos, não dizendo que o paganismo está errado. Os cruzados foram, mataram, destruíram grandes cidades, colonizaram, tomaram como grandes gafanhotos essas terras e deixaram. E, portanto, agora, estes mesmos que foram dominados, colonizados, fogem para o seio daqueles colonos. Portanto, Vocês têm, com certeza, algum termo para dizer aquele que é responsável por aquele que pare o filho. Portanto, o embale agora. Na hora de dominar, dominou. Agora, receba. Mas eu digo muito mais. Vocês chamam de terrorismo, sempre existiu. Entre o próprio Jesus, existiam dois sicários. Aqueles que andavam com a faca e degulavam romanos. Tomadas as devidas proporções, entre seus discípulos, dois eram chamados terroristas. Pois causavam o terror entre os romanos. Nem tudo é errado dentro do islamismo. Inclusive, eu diria que muito pouca coisa. É um dos livros mais retos de religiosidade que existe. Mas, o povo, o corrompe, o povo coloca a sua vontade e os dedos de Deus, São apontados para cima, dizendo-se sabedores, conhecedores da palavra de Deus. E não, o povo, nada tem a ver com as vontades impostas. Deus falou somente uma vez a Mohamed. Somente uma vez através do homem. Hoje em dia, em todas as esquinas, dentro do cristianismo novo e pentecostal desta terra, Deus fala, inclusive em línguas estranhas, se manifesta através de sapateados e todos aqueles que frequentam estas igrejas, inclusive a universal católica apostólica, dizem que Deus está manifestando o seu Espírito naquele momento, através das palavras de seus plênicos. Mas, Deus não para a criação do universo para manifestar-se somente a um rélis mortal. Ele escolheu aqueles que deveriam receber a mensagem e a palavra veio através de Gabriel Gibril, que é a palavra dele. Isso se chama incorporação. Interessante, Sr. Ventania. Então, é correto eu afirmar que o Espírito de Mohamed também seria um dos cristos que veio à Terra com a mesma missão divina? Tão divino quanto os demais profetas. Como o profeta Issa, que vocês chamam de Jesus, profeta Mohamed e tantos outros profetas. Tão santo e sagrado quanto. Pois a palavra divina, quando deseja descer ao ser humano, é escolhido o ser humano que o merece. Tudo se sabe no céu o que ocorrerá na Terra. Inclusive, no caso de Miriam, Maria, sabia-se que o culto mariano cresceria muito mais em alguns países do que o próprio culto a Jesus. O culto ao sagrado feminino. E nada é mais do que uma continuidade do paganismo. É verdade. Muitas semelhanças, muitas semelhanças. Eu acho que o berço de tudo, Sr. Ventania, o senhor me corrija se eu estiver errado, o berço da maioria das religiões que hoje nós temos como não pagãs foi o paganismo. Pois até mesmo as festas, as datas comemorativas, todas têm um sincronismo, por assim dizer. O paganismo que foi castrado por essas religiões mais atuais é mais puro do que essas religiões atuais, pois ele não utiliza como moeda de troca o dinheiro, a submissão de povos, as guerras, e sim o culto direto, aquilo que lhe é mais natural, o culto a um pai do céu e a uma mãe da terra. O próprio islamismo, antes de existir, o lugar onde existe hoje a Península Arábica era o berço de três grandes deusas. Portanto, condenar o paganismo como algo pecaminoso é condenar-se a si mesmo, pois a sua origem é pagã. Entendo. Da forma que eu aprendi, Sr. Ventania, que eu tenho estudado, o grande berço seria o Egito. É correto eu afirmar isso? Os países do chifre da África, da região de Tigre e Eufrates, também da Península Arábica, são os berços. Não existiu um berço, mas muitos berços. Sim, 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 muitos. Então, existem várias raças. E isso veio gravado dentro dos Neandertais. já tinham a sua tendência a cultuar uma deusa da Terra ou vários deusos, como se cada rio fosse o veio do sangue de uma divindade. Sr. Ventania, e essa necessidade, como o senhor já falou, que já veio gravada nos Neandertais, isso seria devido à nossa formação genética? pois já seria como uma forma de suprir uma falta de alguma coisa que sentimos. Então, daí a necessidade do culto. Algo muito mais espiritual, como eu posso dizer, recordações que não teríamos capacidade de entender. E não entendemos até hoje, a maioria de nós. Então, devido a essa necessidade desse recordar de algo, nasceu a necessidade de cultuar alguma coisa. Os povos mais primitivos são aqueles que tiveram mais visitas do povo das estrelas. Todos têm em seu código genético uma lembrança do divino e sabem de sua origem estelar quando ela foi aqui engendrada. Quando você se lembra da Mãe da Terra, é a sua parte neandertal falando. Quando você se lembra do Pai do Céu, é a parte estelar trabalhando em suas memórias. Faz sentido. Eu não sei se todos têm esse tipo de sentimento, mas às vezes bate uma saudade de algo que não se conhece. Uma sensação de estranheza da realidade à volta, porque olhando a nossa realidade à volta, é baseada em controle, medo, poder pelo dinheiro e violência. Então, às vezes, isso soa tão estranho que gera-se esse sentimento. Não sei se sou eu apenas que sinto isso, mas eu acredito que muitas pessoas também devem ter esse tipo de sentimento. Existe uma palavra em uma língua europeia que se chama Heimler, que significa um vazio de casa. É como você sente um vazio por não ter voltado ainda para a sua pátria amada, que não é aqui, é lá. Entendo essa questão. Bom, já fiz as perguntas dessa pessoa. Vamos a um outro rapaz aqui chamado Rafael. Ele perguntou se o senhor poderia dar uma explanação sobre alguns tipos de livro que ele tem como mágico. No caso, ele citou o Necronomicon, o Codex de Serapianos, o livro de Tote, o livro de Dizan. Esse de Dizan eu nem conheço. Seria interessante uma pessoa ter essa leitura, seria apropriado para qualquer mente, essa leitura seria produtiva, senhor Ventanino? Tudo você pode ler, mas nem tudo lhe convém. Caibalion, se iniciar a sua leitura e sua interpretação correta, sem a sua própria influência, é o primeiro livreto a ser estudado. O livro de Tote, sim, contanto que as palavras não tenham sido somadas às vontades encarnadas do autor, somadas para criar um encanto para a venda, pois não há moeda de trocas ao conhecimento. O livro dos mortos, eu aconselho. Os demais, você está colocando muitos ingredientes dentro de um pão que pode não crescer. Tudo a seu tempo, tudo na devida proporção. Devem ler muitos livros até que seus olhos sangrem, sim, mas interpretar corretamente cada um deles. E a sabedoria virá quando um ser iluminado estiver ao seu lado, dando o discernimento, pois nada vale ler, passar os olhos sobre as letras e não ter o verdadeiro discernimento do significado de Deus. Verdade. Não seria proveitoso no caso. Nós, como raça humana, nós recebemos algum tipo de maldição para vir parar nesta terra. Ele colocou Satânia como terra. Satânia seria a nossa constelação e nosso planeta, não é isso, seu Antanir? O nome deste planeta é Orantia. Sim. Satânia é o nosso setor do universo. Maldição? Não existe maldição na vida. A tendência do ser humano de pedir piedade às divindades, de colocar-se abaixo, é o que o faz ser uma simples ovelha. Quando, na verdade, poderíamos corresponder em igualdade, mesmo com conhecimentos mais limitados. Sim. Este é um plano de provação. Sim. Existem seres elevados, como seres ímpios, que aos borbotões destroem uns aos outros. Mas isso devido à evolução de cada um. Eu não poderia chamar seres malditos esses que habitam um paraíso. entendo. Como pode-se colocar seres malditos habituando um paraíso? Eles contaminariam o ambiente. Sim. E é isso que estão fazendo? Mas não pela maldição, mas pela falta de consciência pela mãe da terra. o dinheiro passou a ser o Deus nesta terra. Deixem de lado essa morte de obra. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu acho relevante e depois nós podemos abranger os assuntos que o senhor desejar. Existe ligação entre demônios, daimons e a música atual? Existem demônios que celebram prazeres sexuais e frutivos, mas nem tudo é influenciado por demônios e sim pela mente humana. A mente humana consegue criar músicas de som que podem tocar os pés dos anjos como consegue também criar sons que dão prazer aos daimons. Mas não significa que tocar um som está ativando um portal. Caso contrário, isto aqui seria o inferno e não o paraíso que eu citei. Verdade. Bom, senhor Ventaninha, já respondemos aqui algumas perguntas que foram enviadas. Agora, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Existe a possibilidade, senhor Ventaninha, de através de um meio eletrônico auxiliar no processo de descalcificação da glândula pineal fazendo uma emissão de frequência direta a ela? Perfeitamente. E existem experiências acontecendo já através de seres interestelares que vêm durante os sonhos ativar essas glândulas, pois elas estão como um órgão cheio de pedras, assim estão essas glândulas. Um exemplo, talvez, pâncreas, vesículas, rins e enche-se de litos, pedras, estão cheios de impurezas. O ser humano está cheio de impureza, portanto, a glândula pineal tornou-se calcificada, devido à impureza, dos pensamentos, da desconexão com o divino e também devido à alimentação incorreta. Sim. Uma frequência de meio hertz já seria uma boa aplicação. O senhor concorda? De meio hertz a 395. De meio hertz a 395. Essas são as frequências que são próprias. Acima de 395, ela pode se tornar até no círculo. Entendo. Vou trabalhar uma forma ainda de tentar desenvolver mais um projeto. Mas, uma dúvida. se é uma pessoa que ela não tem, não está bem desenvolvida quanto a questão de lei de sintonia, ao fazer esse tipo de processo, obviamente, ela veria o que está à volta dela e isso poderia causar algum trauma psicológico, correto? psicológico e até mesmo físico. Pois, o corpo nada mais é do que a exprevisão da mente. Se a sua mente é positiva, seu corpo responde de forma positiva. Se a sua mente é negativa, seu corpo cria doenças. E isso também não é uma regra. Muitas vezes a pessoa vibra positivo, mas está passando por um karma para desligar-se deste corpo. E muitas das vezes isso não é compreendido se ela tem uma vida de pobreza, se ela tem uma vida com uma doença que não consegue sarar. É necessário um entendimento de que ela pode procurar ajuda para tentar melhorar, mas é uma necessidade que ela vai ter que passar nessa fase, nessa parte da vida, por assim dizer. para os egoístas a interpretação de que o karma é necessário para a purificação é como se fosse algo dos ignorantes, mas não. Vocês viram grandes santos sofrendo de máculas e santos não me refiro somente ao cristianismo, mas inclusive ao machismo. Interessante. Então a questão quanto a essa questão ela pode ter o conhecimento ele pode ter um padrão de vibração totalmente elevado mas vai ter que passar aquilo como uma aprovação que ele predeterminou antes de vir para cá para a questão da evolução espiritual dele. Sim. A mente domina tudo. Mesmo que o seu corpo esteja pulando em tumores se a sua mente for tranquila estável e santo essas dores passarão pois a mente não carrega doenças é o momento de desprender-se deste invólucro cheio de cânceres chamado corpo encarnado. Em pesquisa que eu estou realizando aqui seu Ventania então devido a essa afirmação é correto eu afirmar que eu levar uma pessoa a um estado de hipnose onde ela esteja tão relaxada eu consigo tirar dela o melhor dela falando e induzindo diretamente o corpo numa recuperação de uma determinada área por assim dizer quando não é sentença pois tudo tem a cura menos aquilo que é uma sentença o que se pode fazer em relação a sentença é aceitá-la como purificadora para a sua existência mas a mente é capaz de curar a mente é capaz de muito mais do que isso se eu por exemplo eu não consegui de uma forma através da minha sensibilidade que realmente é pouca eu não consegui entender se isso é uma questão de sentença eu posso regredir ela até o estado além de ser numa questão de outras vidas eu posso regredir ela até a entrevidas para entender que isso é uma sentença sim e utilizá-lo sob a forma de ressignificação e entender o porquê pelo menos isso ajudaria num enfrentamento melhor na vida daí pra frente o sábio busca o tempo todo a cura e o entendimento é a cura mas tirando a necessidade que todos têm de buscar a melhoria da própria vida do autoentendimento seu ventanino não acredito que tenha algo mais importante a ser buscado de que adianta você ter condição se você não tem saúde do que adianta você saber e você não praticar aquilo que você sabe sim e é necessário fazer com que o conhecimento voe nas asas do bem por isso estou aqui sim de fato e quanto a questão do do passe magnético a questão do passe magnético ele pode ser aplicado e seria mais produtivo com o corpo da pessoa desdobrado muito mais fácil tanto o aplicador quanto o receptor quando estão desdobrados recebem de forma mais natural e intensa a energia do prana mas veja bem eu tenho percebido que existe uma indústria de passes hoje em dia onde pessoas em seu perispírito os céus são cheios de cânceres e de vontades e de desejos que na hora de trabalhar como operador de luz passam a sua infecção aos outros e o pagamento por isso é a morte de um ou de outro uma pessoa sabe que está dessa forma quando ela está fazendo aquilo não de uma forma natural mas de uma forma induzida por exemplo eu vou fazer esse passe magnético e você vai me pagar tanto eu vou fazer isso esperando aquilo em troca reformule sua pergunta uma pessoa ela pode perceber que ela não está fazendo aquilo e que ela realmente está com um problema e está passando esse problema adiante como o senhor falou quando ela não faz aquilo de uma forma natural quando ela não aplica o passe de uma forma natural quando ela espera algo em troca quando ela espera um pagamento quando ela espera uma atitude em volta ao invés de simplesmente ser um efluvio da espiritualidade ali não posso concordar completamente pois existe o que vocês chamam na religião umbanda a lei da salva ou seja a forma de me salvar das infecções que você pode me passar e portanto receber um denário que seja pelo trabalho espiritual é justo por isso o meu povo cigano filhos do vento sempre cobram nem que seja sequer algo pequeno mas é uma energia de troca perfeito tenho medo daqueles que somente se doam pois eles não pedem nada tenho isso com muitos que somente se doam e se drenam é uma energia de troca se você não sabe fazer uma magia você pede ao magista e esse magista pede algo por isso uma lei de troca equivalente as energias não devem ser misturadas admiro e respeito muitos benzedores como diz Joaquim de Angola pentos mas eles caminham na linha da pobreza na linha franciscana de simiromba e muitas vezes levam as máculas das pessoas em suas encarnações não necessitando disso é possível curar e ser saudável isso pode ocorrer não necessariamente um curador tem que estar cheio de chagas e escaras físicas ele pode perfeitamente ser um curador próspero e curado da mesma forma entendo é uma das dificuldades que eu tenho que eu estou superando ela aos poucos obrigado pela ajuda isso não pode materialismo veja bem é o mantenimento do ser de luz pois você se mantém iluminado saudável para atender a outras pessoas e a sua felicidade como curador é importante devido a necessidade de estar com o estado vibracional elevado para poder passá-lo adiante se não estiver assim não adianta pois aí eu estaria sendo um propagador do câncer um curador deve estar feliz e a felicidade muitos acreditam que são somente pequenos momentos e átimos da vida mas não um curador deve estar pleno da felicidade e a felicidade é a conexão com o conhecimento do Altíssimo e com a sua sabedoria arraigada nas divindades desta terra eu como divindade dessa terra como uma centelha divina que ainda não está totalmente ativa eu posso ter o contato através de portais através do meu mental através da forma que for até mesmo da oração com todo e qualquer tipo de ser que trabalhe dentro de uma luz que trabalhe dentro de uma lei e dos seres negativos também conforme a minha vibração dos seres que pelo menos eu entenda como negativos nessa convivência nessa troca de energias esse é o grande balanceamento da tendência emocional humana da ventania este é o grande balanceamento da tendência emocional humana faz sentido pois eu ando em determinados locais com espíritos que eu classifico posso até estar errado como seres necessitando de luz como seres negativos e eles se balanceiam com a minha energia eu ando em locais com seres onde a possibilidade de espíritos muito mais iluminados estarem trabalhando eu balanceio a minha energia o meu negativo subindo para a taxa positiva em frequência então é correto afirmar que isso acontece independente do da da situação mental do ser carnado que está passando por essas situações sim e vocês também como operadores da cura prânica devem ter a consciência que seres vivos mas não na sua dimensão eu considero vivos vocês consideram mortos por isso a Umbanda tradicional define como terra quente e terra fria muitos seres precisam de cura e essa cura pode vir através de você carnado muitas vezes seres espirituais são trazidos até você para tomar um pouco da fonte de luz que você propaga carnado se você for fonte disso desprovido das hipocrisias e esta terra facilita então isso já seria algo mais do que um processo de obsessão seria um processo permitido pelo alto para elevação não só sua como de quem está sendo assistido pela sua energia de uma forma ou de outra se você é um curador energético você cura energia o corpo é somente uma expressão calcificada no espírito se você cura energia você cura aquele que também não tem mais o corpo físico calcificado em carbono Ventania o processo de hipnose ele funcionaria também para espíritos que estão estão obsediando no caso uma pessoa e se manifestem eu poderia dar ênfase no processo de ajuda a ele através de um processo hipnótico funcionaria com ele também sim pois ele é uma consciência algumas religiões chamarão isso de doutrinamento outras chamarão isso de no caso a pessoa estando obsediada poderiam chamar de exorcismo exorcismo pode ser feito em cima de carnados ou não pelo menos eu acredito eu não tive a oportunidade de fazer a experiência mas eu eu creio que se facilitaria muito para se utilizar a energia dele para que ele visse os operadores ao lado e pudesse ser auxiliado de uma forma mais fácil existem religiões que servem para curar as almas dos desencarnados posso dar um exemplo por favor vocês que fazem a utilização de uma bebida sagrada que os conecta com seres divinos sabem que existem várias religiões que fazem uso dessas bebidas sim existe uma bebida chamada ayahuasca que é utilizada pela religião barquinha em um país chamado Brasil onde o trabalho de doutrina das almas vem muito antes do trabalho de doutrina dos carnados neste caso você como intermediador do conhecimento através desta tecnologia atual seguramente poderá colocar relatos cenas exemplos de algo que já foi colhido para que as pessoas tenham conhecimento desta religião tão pequenina que muitos não conhecem mas é tão guiada pelo altíssimo quanto este trabalho que estamos fazendo agora verdade eu me lembro bem da experiência nós aqui fazemos as obras de caridade aos irmãos necessitados que tem dificuldade de se tratar na área médica nos hospitais nos hospitais distritais de loucos que são que a causa mais é a espiritualidade são médios que tem dificuldade de desenvolver e fica um estado de louco um estado de obsedados então vem esta casa e aqui eu tenho uma equipe de aparelhos de médios aparelhos receptores que recebe as entidades curadoras para fazer o atendimento nas obras de caridade aos irmãos necessitados esses médios curadores esses espíritos curadores que vem para nos ajudar nesta missão eles vem da umbanda vem da quimbanda vem do candomblé vem os pretos velhos da África só que para trabalhar aqui na nossa missão ele tem que passar o espírito desses irmãos tem que passar pela uma consagração de um batismo incluindo eles dando o nome de cristão e incluindo eles nos exércitos do salvador Jesus Cristo para poder eles atuarem aqui dentro como curadores trabalhando cumprindo uma missão em benefício do seu próprio espírito pelo mal que já fez a humanidade em outras linhas em outras linhas cruzadas em outras linhas inferiores pelo mistério da Santa Cruz medita pelo mistério das três rainhas rogo a meu bom Jesus a sempre virgem Maria se assim nós formos merecidos das vossas santíssimas bênçãos daria a vós a santa permissão nosso bom irmão amigo pastor das almas Frei José Joaquim trazer a escarabana de alma para a doutrina pelo sagrado dia de hoje trazendo um pilotão para cada um dos irmãos aparelhos que tiveram condições de receber as nossas geras e pelo mistério da chave do santíssimo sacramento abrir a proa dos nossos irmãos a fim de que todos possam receber as nossas irmãsias para receberem a Santa Luz recebam-me as demais amigos aparelhos para receberem a Santa Doutrina e a Santa Doutrina O que é isso? Tchau. 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 Recebo, minhas irmãs e amigas, esta linda consagração desta doutrina, com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Lá para os planos onde minhas irmãs vão habitar, fazer lindas penitência, fazer lindos preparo, roguem por todos os inocentes que estão espalhados por todos os recantos da terra, roguem por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estamos, cumprindo este lindo compromisso de amor em benefício dos inocentes de toda a humanidade. Esta oração para minhas irmãs e amigas, que vós estão doutrinadas, estão batizadas, com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, pelos mistérios da Santa Cruz bendita em Tua frente, que é o símbolo do cristão, eu te entrego nas mãos do mensageiro que te trouxe, para quem te leva e te entregue para Jesus. Na prece do Divino Pai, pelo mistério da penicarta, te desprende do aparelho e a Deus até um dia, quando nós, lá chegarmos, para numa só emanação de amor, louvarmos o Criador do universo por todos os séculos, o século sem fim, amém. Viva o seu, na esperança do nosso salve. Olha os aparelhos, para as obras de caridade, e para cá. Vosso irmão vivo, mestre Dom Romão, com a Santa Cruz bendita em Tua frente, radioaparela, para cumprir os compromissos das obras de caridade. Nosso bom irmão, amigo Dom Tubarão Branco, para Santa Cruz bendita em sua frente rádio o aparelho para cumprir os compromissos das obras de Cariná. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Bom, a variação de consciência De determinados espíritos Se tornariam mais afável E outras nem tanto Existe Ele fora do corpo Ele estaria menos apto a receber isso Ele atuando de uma forma obsessiva Dentro de Eu me coloquei errado Não dentro Mas dando no processo de obsediação Que ele está Manifestado no corpo Ele se tornaria mais afável A esse tipo de processo, é correto? É como aprisionar um passarinho Quando Essas almas São colocadas dentro de um Embólico calcificado por carbono O próprio médium consegue De certa forma Através de sua doação Ectoplasmática Segurar um pouco mais A consciência desse espírito Compartilhando Com ele o sofrimento Que ele tem no momento E portanto A cura pode ser feita Como se Esse processo De incorporação Fosse o processo Da amarra De um louco E ele sai por aí Entendo Eu já vi alguns processos De ventania E particularmente Eu tenho como Incorreto Porque uma pessoa Que ela vem urrando Gritando Seja de dor Ou por um processo De raiva Ela não vai querer Escutar uma palavra Amiga naquela hora Ela vai querer Passar o que ela está sentindo Que você entenda Se colocar na pele dela Para que aí Você consegue entrar Na bolha psicológica dela Para que você tenha Uma atitude Se você chegar Com um padrão Vamos dizer assim Algo padronizado Você tem que fazer Assim, assim, assim Não vai funcionar Em todos os casos Não se cura Um sofredor Com algodão doce É Não adianta trazer O doce E sim a doutrina E a doutrina Muitas vezes é pesada Neste caso Você pode utilizar A leitura Sagrada Que mais lhe convier Seja O conhecimento Bíblico Cristão Orânico Magístico Qual for O seu instrumento Como operador De luz Na hora Eu acredito Pelo menos Que as vezes As pessoas Esquecem Que é humanos Tratando com humanos Não é O fantasma Ele não deixou De ser humano O espírito Ele não deixou De ser humano Até que ele tenha Consciência da linhagem De origem dele Mas naquele momento Ali ele é uma pessoa Sofrendo As pessoas parecem Que não tem Essa simples consciência Porque o ser humano É egoísta E vive de pão E circo É como ir aos templos Especificamente Para ver o show De uma pessoa Sofrendo Incorporada Por elunos Para então Julgar Aquele tempo E dizer que é bom Mas muitas vezes O tempo não é bom E nem você Que julga É bom O pão E circo É para ser comido E aproveitado Fora Dos templos Fora Das terreiras Fora Dos círculos sagrados O pão e circo Existe dentro Dentro daqueles templos Que não tem O hábito divino E não é minha função Ficar Apontando Quais são os certos E errados Porque o discernimento Pelo menos Deve vir de algum De alguém De algum lugar Verdade Dentro do processo Magístico Conforme eu tenho Estudado Eu tenho aprendido Existe a questão De eu criar Espaços mágicos Onde eu posso Estar Ou fazendo Um banimento Ou fazendo Algum tipo De feitiço Para que eu possa Estar auxiliando É possível A criação De uma Eu vou falar Nesse termo Você vai entender De uma câmera Hiperbálica De regeneração Através de uma energia Tão simples Quanto a minha Perfeitamente Perfeitamente Muitas pessoas Muitas pessoas Muitos magos Quando se encerram Em seus círculos Saem renovados Veja Muitas vezes Bruxos e bruxas Têm as carnes De seus corpos Envelhecidos Mas a sua alma Principalmente Renovada E a câmera Hiperbálica Funciona Naquilo Que não se Deteriora Mas naquilo Que é eterno Para mim Ou para outro Eu posso utilizar Energias Por exemplo Eu posso Solicitar um portal Diretamente A Aruanda E jogar Essa energia Na hiperbálica Para que tenha O manuseamento Da energia De uma forma Correta Que talvez Eu não desse Meu querido Esta seria Sua palavra Esta seria Seu nome divino Se eu tivesse Que batizar Você tem o dom De traduzir Para a modernidade O que muitos Magos No passado Guardaram As sete chaves Você simplesmente Está utilizando O termo Câmara Hiperbálica Que é outra Modernidade Até no futuro Para fazer O que os curadores Fizeram No passado E foram chamados De santos Aproveitando O mês Que vocês Comemoram Nas religiões Brasileiras O nascimento Dos dois Médiuns Curadores Cosmos E Damiani Eles faziam Os atendidos E hoje Vocês consideram Que Cosmos E Damiani Foram Somente Crianças Mas a cura Também está Nas crianças Que todos Sejam Crianças Uma das energias Se não a energia Mais pura Dentro Da Umbanda Nossa Conversa Está Demasiada Vista Ventania Eu perdi As palavras Depois do que você Falou As pessoas Talvez Não tenham Entendimento Mas eu tive Existem palavras Mágicas Que devem ser Utilizadas Na hora certa Sim E eu Guidei O seu sistema Eu percebi Muito obrigado Deixa eu Me reorganizar Para continuarmos Às vezes As pessoas Não dão importância Ao que é importante Como por exemplo Um ato como esse Um presente desse E As pessoas Pensam Que o presente Só pode ser físico É fato Realmente Eu falo dentro De uma energia Som A palavra É mágica E ela é utilizada Dentro da vibração Do vento E do ar E quando ela é Proferida Também pode ser O presente Vocês vivem De flores De chocolate Que são Amenidades Que são Perenes Mas a palavra Ela permanece O verbo É divino E ele deve ser utilizado Tudo é energia E nada é destruído Tudo se transforma E se dá uma função O verbo é ação Verdade Quanto à questão De verbalizações Hoje em dia Nós vemos Pessoas De todos os graus De consciência E caixas da sociedade Utilizando-se da palavra Muitas vezes Dando poder A esta palavra De uma forma Muito, muito Nociva Seja por uma questão De manipulação Para o próprio umbigo Manipulação política Manipulação religiosa Essa ressonância Que essas palavras Causam Ventania Elas tendem a ecoar A nossa volta No que nós chamamos De ionosfera Pelo menos da forma Que eu acredito E muito dessa energia Ela volta E causa E pode vir a causar Não só as grandes Digamos assim Catástrofes naturais Porque a Terra Responde a energia Que é mandada Direcionada a ela Mas também As consciências Que se tornam Mais agressivas Devido a energia Propagada Não por si só Mas por outros também Uma questão de influência Isso é fato A palavra tem poder Desde que seja compreendida Não adianta você ir ao Japão Subir em cima de um púlpito E começar a dizer A palavra desgraça 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 E essa palavra Não tem sentido nenhum Para eles Aqui se você fizer isso As pessoas vão tapar Os seus ouvidos Com cera de abelha E vão dizer Ele é louco Não pode dizer Essa palavra Toda praga Retumba E pragueja E se torna uma praga Cuidado com suas palavras Ela é a questão De um sentimento Cuidado com suas palavras Uma palavra jogada ao esmo Não é a mesma coisa Que uma palavra jogada Com o sentimento Isso potencializa A energia dela A fim de que ela Tenha uma determinada função Seja ela positiva ou negativa Vou dar um exemplo Você habita dentro de uma casa Onde as consciências São emotivas demais Onde muitas brigas Ocorrem o tempo todo Onde um pai é alcoólatra Onde o filho É um adicto E de repente Por essa presença Neste ambiente Você percebe Você percebe que espíritos Começam a pular Não porque Você é um adicto Alcoólatra Porque o espírito Te obsedia Mas sim Porque você é assim E o espírito Acaba sendo obsediado Por você E neste momento Dentro deste ambiente Alguém diz Eu quero que você Você não morra Uns dizem Que os anjos Dizem amém Mas Que qualidade de espírito É esse que está Convivendo Com você Dependendo da palavra Que você disse Naquele momento E se você foi Um grande magista Negativo Mago negro E se este espírito É um mago negro Ele pode utilizar A sua palavra Transformar aquilo Em uma desgraça E ainda cobrar De você E utilizar Eternamente E sempre Eternamente Você como juro Utilizar você Como vítima E escravizar você Em corpo e espírito Até que ele consiga Drenar você Completamente Porque foi você O início De um grande incêndio Quando eu digo Busquem a consciência Busquem E saibam Que consciências Não carnadas Estão presentes Em todo lugar Com as mais Diversas intenções Cuidado com suas palavras Quando você Disser Mãe Quer que você Morra Pode haver Alguém ali Que vai utilizar Suas palavras Fazer a sua Execução E cobrar De você Como escravo Por aquilo Que você fez E se existe Um juízo divino Um Deus Muito distante Em abona Ele não está Preocupado Com isso Porque ele Deu livre Livre Arbítrio A todos De atuar E da forma Mais correta Reta Dentro Da expressão De suas emoções Portanto Cuidado com suas emoções E com seus arrumos Bebam menos Falem menos Amem mais Ajudem mais De fato Um bom conselho Às vezes é muito mais sábio você Ouvir mais do que falar Algo que poderia estar machucando Ao invés de ajudar Afinal de contas Você tem duas orelhas Para ouvir Uma falar Uma boca Para falar É verdade Seu Ventania Algo mais Que o senhor Queira comentar E eu não tenha comentado Eu creio que Todos deveriam ser magos Todos deveriam saber Utilizar de magia Para transformar Suas vidas Portanto Os senhores Que buscam O conhecimento Dentro Da espiritualidade Saibam utilizar Os elementos Saibam Fazer Da forma correta E não façam Emaranhados De emoções E elementos A expressão De sua magia Pouco Praticada E não Conhecida Portanto Conheça Antes de praticar Não misture Sal Com açúcar Porque você vai Neutralizar É um exemplo Para quem é ateu Desculpe Seu Ventania Para quem é ateu Ou para quem não acredita Na forma de magia Como nós falamos Seria correto Fazer uma indução mental Para que ele estude No mínimo Uma física quântica Teórica Magia É física quântica Sim Então que ele pelo menos Creia em si Se não criar Se não conseguir Acreditar em divindades Haverá Uma falta Nesse tripé Mas Pelo menos Haverá algo A Deus também Conseguir fazer magias Eu creio nisso Atitude Ação Sentimento É a base De uma boa magia A fé Ela vai potencializar Essa questão Mas eu não acredito Em nada Mas sou uma pessoa Que age dentro De uma lei Do bem E para o bem Eu já estou fazendo Um bom trabalho Do mesmo jeito Mas não se pode dizer Que não acredita em nada Porque ele acredita Ainda na humanidade A humanidade A humanidade ainda É o sopro da divindade Mesmo que ele não Queira reconhecer Essas são Minhas palavras Minhas Obrigado.